Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na loja Mistura Chique, na Avenida Getúlio Vargas, para mostrar para vocês quais as dicas para esse ano novo. O que você tem de dica e quais as cores que vão predominar nessa virada do ano? Este ano predomina o amarelo, o branco e o verde, a entrada de ano. A gente está com opções em vestido, bordado, em branco, em off, tudo que predomina o verão. Mas tu indica mais um vestido, uma blusa? Olha, a gente está vendendo bem os vestidos, mas temos também saias longas para usar com cropped, temos shortinho, pra gurizada, tem uma infinidade de blusas bem bonita também, também em off, branco, amarelo, verde. E as condições de pagamento aqui na Mistura Chique? Condições são ótimas. A gente tem um crediário próprio e nos cartões a gente está fazendo até 10 vezes. Desejo a todos os nossos amigos clientes que prestigiaram a gente nesse 2016, que continuem em 2017, um feliz ano novo a todos. Então você já sabe, se quiser garantir a sua roupa por virada do ano, já sabe, vem aqui na Avenida Getúlio Vargas, na loja Mistura Chique e garanta a sua. Eu já garanti a minha. Eu já garanti a minha.